Viva na palma da mão Ioiô vai buscar, iaia, o samba mandou te chamar Ioiô vai buscar, iaia, o samba mandou te chamar Ioiô vai buscar, iaia, o samba mandou te chamar Ioiô vai buscar, iaia, o samba mandou te chamar O bagote ilumina o terreiro Vem chegando batideiros de todo lugar Quem tá de dentro não pode sair A porta está aberta pra quem quer entrar Começa quando começa com o padre Não tem hora pra acabar É amaciado a descer na ladeira Em cima da loja o bicho vai pegar Vem você, vem você, vem você Também pode trazer um outro Na samba pra cantar, pra cantar e salvar O samba mandou, vem, vem Vem você, vem você, vem você Também pode trazer um outro Na samba pra cantar, pra cantar e salvar O samba mandou te chamar Ioiô, vai buscar, iaia O samba mandou, balança, balança Ioiô, vai buscar, iaia O samba mandou te chamar, ô yo yo O yo yo vai buscar, iaia O samba mandou te chamar, iaia O yo yo vai buscar, iaia O samba mandou te chamar, então vai Vai buscar, iaia Então vai, vai buscar, iaia Então vai, vai buscar, iaia Então vai, vai buscar, iaia O bagote ilumina o terreiro Vem chegando o partilheiro de todo lugar Quem tá de dentro não pode sair Após essa pedra pra quem quer entrar Começa quando conversa, compadre Não tem hora pra acabar É a rapaziada descendo a ladeira E se manda longe o bicho vai pegar Vem você, vem você, vem você Também pode trazer um outro Pra samba, pra cantar, pra cantar e sambar Samba mandou, vem você Vem você, vem você, vem você Também pode trazer um outro Pra samba, pra cantar, pra cantar e sambar Samba mandou, vem você, vem você Vai buscar, iaia Então vai, vai buscar, iaia Vai buscar, iaia Então vai, vai buscar, iaia Vai buscar, iaia Então vai, 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 vai buscar, iaia Eu preciso de uma corajosa pra tirar uma onda comigo aqui Eu duvido, eu duvido, meu filho Quem vai vir? Vai, vai, chegou Então vai, vai buscar, iaia Ih, chegou bonito, hein Então vai, vai buscar, iaia Samba mandou, samba Vai buscar, iaia Então vai, vai buscar, iaia Vai buscar, iaia Vem, manda a mão, manda a mão Vem, 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 manda a mão Whatever Vem, manda a mão وف Então vai, então vai Então vai, então vai Então vai Vai buscar, ia, ia Vai buscar, ia, ia E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL